E aí pessoal estamos aqui ó no acesso a São João do Oeste aí onde terá grande a grande carreta da vitória aqui do do Aliança a galera aí se preparando ó para largar um foguete aí ó já estão em clima de festa aí pessoal de São João do Oeste aí galera olha aí ó acesso São João do Oeste é quinta vez campeão né da taça quarta vez aí a galera sabe tudo né coisa eu volto falar contigo ali aí ó galera esperando para grande carrata da vitória de São João do Oeste meu povo só que o pessoal estão se reunindo aí todo mundo aí 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 vamos nosso chumarrão tudo bom rapaziada aí ó muita gente por aqui próximo ao pórtico de São João do Oeste aí ó pessoal olha os foguetes da vitória aí ó galera de São João do Oeste todo mundo feliz é depois da conquista aí do título né campeão é campeão daí tudo certo é nóis como é que foi esse coração hoje lá né porque todo mundo torcendo né Esperança sempre né faz o Pomomora que morre graças a Deus né e tudo vem agora feliz da vida esperando aí todo mundo ó ó E aí, querido! Vamos preparando! Agradeço ao João! Todo mundo, filhão! Tem mais gente aqui, ó! Tem mais gente aí, pessoal! Vamos atravessar a rodovia aqui! Tem mais gente, olha aí, ó! Aturam aí, vamos atravessar a rodovia 163 aqui! Vamos mostrar esse povo aí! Todo mundo esperando para a grande carinhata da vitória! Aqui para uma cidade de São João do Oeste! Vai, meu povo! Viva São João! Aí, ó! Aliança! Aliança, campeão! E daí, tudo certo? Quatro vezes? Sim! Seguido? Sim! É? Parabéns! Certo! Rapaziada, ó! Todo mundo aí, né? Feliz da vida! Servindo à toa! E aí, galera! Parabéns! Aí, galera! Que abraço aí, todo mundo aí, né? Abraço aí! Sucesso aí, parabéns! Obrigado! Grande aliança, hein? Pessoal do Shopping, né? Inclusive! E agora vai ter festa com o Shopping, né? Virgem Maria! Para acabar bem o domingo, né? Vamos fazer um comercial aproveitar já, então! Ó, todo mundo convidado! Festando aliança aí! Tem uns a Birten, a Hand Birten, tudo que é Birten lá hoje! Ô, show de bola! Aquele abraço, meu povo! Aí, ó! Cozinaço aí, né? Valeu, abraço! Tudo é de graça hoje, então! Tudo é de graça hoje, então! Ó pra festa, meu povo! E aí, Hernando? Show de bola aí! Show de bola aí, senhor Hernando! Tudo bem aí? Beleza pura! Valeu, galera! Aquele abraço aí! Valeu, valeu! Parabéns, parabéns! Parabéns, galera! Parabéns! Parabéns aí, São João do Oeste! Valeu, valeu! Obrigado aí, pessoal! Registro estão pra vocês aí! Aqui, no Acesso a São João do Oeste, nessa noite especial, né? É uma aliança que vem aqui! Olha só! Galera, feliz da vida! Eu já falei! Vou repetir! É uma aliança que vence aqui! Uhul! Viva aliança, meu povo! Valeu, galera! É isso aí! Todo mundo feliz da vida aí, ó! Marcando presença pra festa da vitória! Obrigado, pessoal! Saúde e paz pra todo mundo aí! Valeu, valeu! Meu povo querido! sal呀, tô morrendo! Aliança aí, né? Tá bom! E aí... E aí... E aí...